Desculpa pelo atraso, por ter chegado aqui depois de todo mundo, mas é uma honra poder participar cada vez, cada dia, com mais eventos da educação dentro de Caxias. Todos os dias parece que é um evento diferente dentro da educação, e aqui eu só tenho a parabenizar a nossa secretária, junto com todos que compõem a Secretaria de Educação. Ele está trabalhando tanto pelo nosso município, na educação do nosso município, que passa por um momento de tanta dificuldade nessa pandemia. Mas vou te contar a Meza, a Marlene, nossa querida Marlene, secretária da Célia, prefeito Fabio Gentil, coordenadora, a mãe que está aqui presente, professora Ferreira também que está aqui, cumprimentar todos vocês aqui. E cumprimentar, claro, a vocês que vieram prestigiar esse momento, desejar um bom dia a todos. Vou começar aqui falando que a educação hoje passa por um momento de dificuldade no Brasil todo, não é só Caxias, não é só Maranhão, e na verdade nem é só o Brasil, é o mundo todo também. Mas a Prefeitura de Caxias nunca deixou de trabalhar, a Prefeitura junto com a Secretaria nunca deixou de trabalhar para ter menos danos possíveis para as crianças que estão em casa. É um momento de dificuldade para vocês mães, para os professores. Quem diz que o professor está trabalhando menos é uma mentira, porque o professor não está trabalhando menos. O professor está trabalhando muito mais do que trabalhava. porque encontra uma dificuldade, nunca teve esse ensino à distância. E está tendo que aprender, está tendo que se adaptar. Os alunos da educação infantil, que querem ou não, têm um pouquinho de dificuldade, já na escola mesmo têm aquela dificuldade de estar prestando atenção na aula, têm uma distraçãozinha. Imagina a distância, que está em casa, aí se tem um animalzinho em casa, passa e distrai, uma voz distrai, qualquer coisa distrai. Então imagina você ser uma professora, à distância, tentando capturar a atenção daquele aluno que está em casa. É difícil. Vocês estão trabalhando cada vez mais. Na pandemia vocês estão trabalhando mais. Vocês estão de parabéns, vocês professores aqui presentes. E os alunos também estão de parabéns, mas as mães também estão de parabéns. Por quê? Porque a mãe está tendo que deixar de fazer uma coisa fora de casa, para estar do lado do filho, para estar ajudando ele, ajudando com as atividades, ajudando, fazendo com que o aluno preste atenção, chamando a atenção, e o filho preste atenção na aula. Eu sei como é, eu tenho três irmãos em casa, eu, juntamente com o meu pai, estamos em casa, eu, meu pai e minha avó, temos que estar revezando quem é que vai ficar lá na hora da aula. Hoje a minha avó está lá, porque está tendo que ficar eu e meu pai aqui. Hoje a minha avó está lá, tendo que prestar atenção. E são três. Quem tem um, acaba sendo um pouco mais fácil. Quem tem dois, quem tem três, quem tem quatro filhos estudando na mesma hora na distância. Imagina a dificuldade que é isso. Então as mães estão de parabéns. Os professores estão de parabéns. E os alunos também, porque estão passando por essa dificuldade. Os alunos têm, já têm na educação infantil principalmente. Então, é assim, nós estamos cada vez aprendendo mais. É um momento de dificuldade, mas estamos aprendendo. E a Secretaria de Educação, com a entrega desse material, é uma coisa maravilhosa. Porque os alunos vão estar em casa, mas vão ter o material para que possam estudar. Para que possam fazer as atividades. Para trazer na escola, de 15 dias, para fazer a posição. O Michael, o Michael, né? Estava me explicando, estava conversando com ele. Esses livros são livros da escola particular. Na hora que eu cheguei, eu reconheci o que eu comprei para os meus irmãos. Eu comprei esses livros para os meus irmãos. E é muito importante, porque nós não estamos diminuindo a pública só porque é pública. Muito contrário. A Prefeitura faz com que o mesmo ensino da escola particular é o ensino da escola pública. Porque profissionais capacitados, nós temos. No ensino público, profissionais capacitados, nós temos. Estava faltando material. E isso, a Secretaria de Educação, junto com a Prefeitura de Caxias, trouxe e está aqui entregando para os alunos do ensino da educação infantil. Então, vem com uma bolsinha para, como o Michael falou, não ter um zelo do material. E é, se você for a parte desse livro, nas livrarias aqui em Caxias ou em Teresina, é um livro que custa R$ 150. É um livro que custa R$ 160. Eu sei porque eu já comprei. E hoje nós estamos aqui entregando para os nossos alunos de escola pública, para que eles tenham o mesmo estudo da escola particular, só que sem pagar R$ 1 pelo livro. Eu sempre falo, na saúde, na educação, que nós procuramos trabalhar para ter o mesmo atendimento do público para o particular. Porque tem muitas pessoas que não têm essa condição de parar o particular. Já precisaremos hoje, meus irmãos, fazem a escola particular, mas tem o mesmo livro da escola pública. Assim como eu falo da saúde de Caxias, nós procuramos trabalhar para que dentro da município, nós tenhamos o mesmo trabalho que é feito se fosse pago. Porque nós queremos o mesmo atendimento. Eu quero o atendimento para o filho de vocês, o mesmo atendimento que eu quero para os meus irmãos. Então, nós estamos fazendo por hoje. Nós estamos trabalhando para isso. Hoje nós estamos com o projeto Escola que Temos e Escola que Queremos. onde o município quer distribuir todas as escolas de Taipa, todas as escolas de Taipa, que seria a escola que temos. E a população vai dizer, qual é a escola que vocês querem? Nós queremos uma escola com uma, duas salas de alvenaria. O município pega e faz. Então, no município de Caxias, daqui a um tempo, se Deus quiser, não teremos mais nenhuma escola de Taipa. É só um tempo de construírem a Escola de Alvenaria, porque o projeto já está aprovado. Nós já estamos fazendo. Inclusive, professora Nascere, você estava lá junto com o prefeito. Entregamos uma escola lá no Canto Escuro. Uma escola de alvenaria. Que vocês olharem a diferença que era da Escola de Taipa para a Escola de Alvenaria. Os alunos ficavam encantados. Os professores, o professor ficou encantado. E é incrível, é muito bom ver no olhar da população que nós estamos fazendo por onde ajudar. Foram pessoas que prometeram e nunca fizeram. E no governo do prefeito Fábio de Gentil, ele foi lá, prometeu e fez. E é isso que nós queremos para o nosso município. Nós queremos fazer promessas, mas promessas que possamos cumprir para vocês. Hoje nós temos uma escola de 12 salas. Não é, prefeito? Uma escola de 12 salas, lá no interior, no Eugênio d'Água. Não é, se eu não me engano, professor Nascere. A escola de 12 salas é na Eugênio d'Água. Escola de 12 salas, com tudo que tem direito. A sala de informática, biblioteca, tudo que tem direito. Então, nós estamos fazendo por onde? A Secretaria de Educação está trabalhando. E vamos continuar trabalhando assim. Eu estou aqui para justamente acrescentar, estamos trabalhando juntos para isso. Temos o Pró-Uni Municipal, que eu não vou esquecer de dizer, porque é uma coisa muito importante. Nós estamos cumprimentando um estudo público para que futuramente os filhos de vocês possam se inscrever no Pró-Uni Municipal. Onde a Prefeitura também vai pagar todas as mensalidades do curso. E deve ter que ir no curso de encerro. Então, além de estarmos ajudando os filhos de vocês a crescerem dentro da escola pública, nós também pagaríamos a faculdade pública, quando eles terminarem o ensino médio. Então, vocês não vão arcar com custo nenhum, porque essa é a obrigação da Prefeitura. Nós temos que dar o feedback para vocês. Temos que mostrar para vocês que estamos trabalhando e para onde é que o dinheiro da Prefeitura vai. Quando dizem, diziam que a Prefeitura não tinha dinheiro, é mentira, porque nós estamos mostrando onde vai estar o dinheiro. E estamos trabalhando para vocês aqui. E vamos continuar trabalhando. Só tenho a agradecer aqui. Muito obrigada pelo convite. Que Deus abençoe a Cônia e a Cônia e a Cônia e a Cônia. Aplausos Aplausos Obrigado.